Oh glória a Deus, estou feliz porque você parou 5 minutinhos. Em 5 minutos Deus vai te dar a resposta que você precisa. Você crê? Fique aí, não saia antes de ouvir o que Deus tem a dizer ao seu coração. Já entra dando o seu like, vai nos comentários, coloque seus pedidos de oração, porque daqui a pouquinho quero levantar um clamor a teu respeito. Olha o que diz aqui, Êxodo 3, versículo 7, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios. Olha que palavra poderosa. Quantas vezes a gente coloca o joelho no chão para orar, qual a sensação missionária? Não tem resposta. Está silenciado o céu, está tudo mudo. Ei, o povo estava no Egito há mais de 400 anos, há mais de 400 anos, sendo escravo de faraó. A Bíblia vai dizer, enquanto o povo não colocou o joelho no chão e clamou, Deus não deu resposta. Mas quando eles colocaram o joelho no chão e começaram a clamar, a Bíblia vai dizer que o Senhor disse, eu vi a dor daquele povo, e por isso eu estou indo para socorrer aquele povo das mãos dos egípcios. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Está pensando que ele não ouviu outra oração? Está pensando que tudo que você falou no chão daquele quarto foi em vão? Está pensando que você, missionário, mas eu nem consegui falar, eu só chorei. Está pensando que as tuas orações ficaram jogadas naquele chão? A Bíblia vai dizer que até as tuas lágrimas, que foram jogadas ali no piso do seu quarto, o Senhor colheu. O anjo do Senhor colheu e levou até o trono do Senhor num odre. Olha que bênção. Você está entendendo? Então, mas quieta o teu coração, vai ter resposta para a tua vida. Esta palavra aqui, ó. É resposta daquela oração onde você pensou que Deus não ouviu e que Deus não ouviu o teu clamor. Você está entendendo? Talvez você esteja passando por grandes aflições. Talvez você está passando por grandes lutas. Mas hoje Deus está dizendo, eu atentei para o teu clamor. Eu te vi enquanto ninguém te via. Eu ouvi as tuas palavras quando ninguém conseguiu ouvir, porque você não tinha palavras. Você só chorava, só mexia com os lábios. Somente com teu coração angustiado você tem chorado diante do Senhor. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer, ei, eu vi, eu interpretei as tuas lágrimas. E estou começando a te responder hoje, diz o Senhor. Portanto, quieta o teu coração. Quando o povo clamou no Egito, Deus ouviu, ei. Hoje Deus viu a angústia que você está passando. E Ele disse para você assim, meu filho, quieta. Eu não vou te deixar sem resposta, eu sou teu pai. E você pode saber de uma coisa. Muitos podem ter virado as costas, mas eu não viro as costas, eu não te deixo. E a tua vitória está chegando. Portanto, vai recebendo da parte de Deus. Porque aquilo que você disse, em silêncio, para o Senhor. Às vezes só mexendo os lábios, como Ana. Só mexendo os lábios. Deus acatou. Deus interpretou. Cada lágrima derramada. E me trouxe aqui hoje para dizer, descansa. Estou agindo. Estou trabalhando nessa situação. Pensa que não estou vendo nada. Pensa que os meus ouvintes estão tapados ao seu clamor. Estão não. Por isso, Deus está usando a minha boca para dizer, ó. Aquilo que você tem pedido. Por muito pouco tempo, ó. Deus já enviou da glória. Lá do céu. Ele já ordenou anjos para trazer a tua vitória. Então, apenas confia. Não questione. Não murmure. Não deixe o inimigo dizer no teu ouvido, ó. Deus não te viu. Deus não te ouviu. Deus não está vendo. Mentira de Satanás. Tua resposta, por muito pouco tempo. Vai chegar diante dos teus olhos. Você crê? Receba em nome de Jesus. Põe tua mão no teu coração. Pai querido. Estou aqui, juntamente com essa pessoa aqui. Chegou aqui pedindo uma resposta. Na madrugada clamou. Tem derramado lágrima. Tem dito, Senhor, tu não vai fazer. Mas hoje Deus trouxe você aqui para dizer. Estou eu agindo. Onde você pensa que o meu dedo não está lá. Onde você pensa que minhas mãos não estão lá. Diz o Senhor neste momento. Senhor, prepara o coração desta pessoa. Tranquilize o coração desta pessoa. Tira todo o medo. Tira toda a angústia. Para que ela possa abrir o coração dela. Para receber o que o Senhor já está colocando nas mãos dela. A partir desta oração em nome de Jesus. Entra com o milagre. Entra com a providência. Entra com a resposta. Entra com a solução nesta vida hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Receba a tua vitória. Não saia sem dar o seu like. Toma posse do seu milagre. Lembrando que às 16 horas, mais tarde um pouco, vai entrar um vídeo. Um short pequenininho. Onde Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Música Obrigado.